Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente, né? Claro, como sempre, toda semana tem vídeo, né? Então já quero deixar o convite para você, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal clicando no botãozinho logo abaixo e ativando as notificações para você ser um dos primeiros a receber todos os vídeos que eu faço durante a semana. E o vídeo de hoje eu quero deixar para você a dica do novo adesivo aí que entrou no... Talvez você já deve ter percebido ali no Instagram, né? Ou mande um DM. Então o que é isso? É para você, quando agora ficou melhor, para você divulgar aí os seus produtos, serviços e o teu cliente ficou com uma dúvida lá no seu stories, acabou vendo, então ele pode clicar lá e mandar um DM para você. Um DM não, um DM para você, via direct para você estar respondendo ele mais fácil aí, tá bom? Vamos mostrar na prática, então, como que ficou, como que funciona, vamos lá. Você sabe o meu celular, então? Muito bem, então, pessoal, já com o meu celular aí ao lado, né? Então vamos mostrar para você, então, como que faz, então, para você aí estar fazendo aí, adicionando aí um ADM aí, né? Então, um DM, um DM, não sei por que eu estou colocando, estou falando, ADM. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma imagem aqui no stories, que então vamos lá, vamos rapidinho aqui, vamos pegar uma imagenzinha lá no fundo aqui, assim, vamos pegar, por exemplo, esta. Então vamos simular que isso aqui é um produto ou um serviço, tá? Vamos simular, eu vou fazer de conta que isso aqui é um serviço que você está aí disponibilizando para as pessoas e você quer divulgar isso aqui. E vamos colocar, então, lá um, aqui, logo para baixo, aqui tem, ó, manda um DM. Olha aí, ó. Então vamos colocar aqui, ó, dúvidas, né? Dúvidas. Manda um DM. Agora você pode brincar aí, pode fazer como você quiser aí, tá? Você pode deixar como quer. Mudar de cor também, pessoal, ele muda de cor aqui, ó, clicando aqui em cima nas cores. Então você pode deixar da cor que você quiser aí, ó. Pode brincar com ele, né? Vamos deixar aqui na cor padrão, tá? No azulzinho mesmo. Então aqui, ó. E aí eu vou publicar. Depois vamos ver qual que é o efeito. Vamos publicar, então, aqui para os meus stories. Vamos compartilhar ele aí. Beleza. E vamos lá. Vamos agora, vamos para uma outra conta. Vamos pegar uma outra conta aqui. E vamos ver como é que ficou lá. Vou mandar uma pergunta ali para mim mesmo, né? Para mim ver como é que ficou. Já apareceu aqui. Minhas stories aqui. E apareceu aqui, ó. E vou clicar aqui em mandar o DM, então. Por exemplo, como funciona. Ou qual é o preço. É o valor deste produto. Vamos simular que é um produto, né? Então, enviou. Né, pessoal? Já enviei. Foi lá. Beleza. Pode ver aqui que já está indo as mensagens. Então, vamos lá. Voltar para a minha conta. Agora, para mim ver. Então, como que ficou. Bom, podem ver, então, pessoal. Vamos ver aqui no meu... Aqui, podem ver que lá em cima no aviãozinho já aparece, então, que tem mensagens para responder. Ok. Então, ali, ó. Já apareceu. E está aqui, ó. Então, olha aqui. Olha aqui. Como funciona. Qual é o valor deste produto. Então, funciona dessa forma. Que legal. E aí, claro, você vai responder. É um teste. E essa resposta vai lá para o outro. Para quem já fez a pergunta. Né. Show de bola ficou essa opção. Que ficou bem legal mesmo. Eu gostei demais. Porque... Ajuda as pessoas, então, agora aí a... Que tem dúvida aí. Você pode divulgar com uma melhor forma aí. Produtos, serviços, tudo o que você quiser aí. Para vender também, né. Às vezes, as pessoas... Você divulga lá nos stories e sempre alguém tem uma dúvida aí. Então, agora ficou mais prático e melhor para tirar. Manda um DM aí, então. Beleza? Então, ficou bem legal. E se você, claro, tiver alguma dúvida sobre algum dos meus vídeos, pode deixar aqui na descrição do vídeo. Achou que eu ia falar um DM, né. Mas pode deixar um DM para mim também. Ou pode deixar um direct para mim lá no meu Instagram, tá. Pode me seguir lá. É osmarcola, tá. Então, pode me seguir lá. Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram. Pode me seguir. Fique bem à vontade. Pode me perguntar qualquer coisa lá também. Tá bom? E, se tiver alguma dúvida, na descrição do vídeo. Fique bem à vontade para perguntar. Eu sempre estou respondendo todo mundo. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Desta semana. E, esta semana, ainda tem mais vídeo, pessoal. Então, aproveita e já se inscreve no canal para os próximos vídeos que vêm por aí. Beleza? Até o próximo. Tchau, tchau.